Vida dos Santos Santo Henrique 13 de Julho Henrique Duque da Bavária recebeu uma visão na qual seu guardião São Volgan apontava as seguintes palavras Após seis, isto o incitou a preparar-se para a morte e durante seis anos continuou a vigiar e orar quando ao fim do sexto ano descobriu que o aviso se referia a sua assunção como imperador treinado assim no temor de Deus ascendeu ao trono com somente um propósito reinar para sua maior glória Na época os eslavos pagãos saqueavam o império Henrique os atacou com o pequeno contingente mas viram-se anjos e santos guiando suas tropas e os pagãos fugiram em desespero Por sua vez, Polônia, Boêmia, Morávia e Burgúndia foram anexadas ao seu reino e Panônia e Hungria convertidas à igreja Com a fé assegurada na Germânia, Henrique prosseguiu para a Itália expulsou o antepapa Gregório, trouxe Bento VIII de volta a Roma e foi coroado na igreja de São Pedro por esse pontífice em 1014 Era costume de Henrique, ao chegar a qualquer cidade, passar sua primeira noite em vigília em alguma igreja dedicada à Nossa Senhora Assim, enquanto orava na igreja de Santa Maria Maior na primeira noite de sua chegada a Roma viu o soberano e eterno sacerdote Cristo Jesus adentrar para celebrar a missa São Lourenço e São Vicente assistiam como diácono e subdiácono Inumeráveis santos lotavam a igreja e anjos cantavam no coro Após a leitura do Evangelho, um anjo foi enviado por Nossa Senhora a fim de entregar a Henrique o livro para que o beijasse tocando-o de leve na coxa, como o anjo fizera a Jacó Em Gênesis 32, 26 Disse, aceita esse sinal de amor de Deus por sua castidade e justiça E a partir de então o imperador jamais deixou de ser manco Como o santo Davi, Henrique empregava os frutos de suas conquistas no serviço ao templo As florestas e minas do império, o melhor que suas riquezas podiam produzir eram consagradas ao santuário Majestosas catedrais, nobres mosteiros, inumeráveis igrejas iluminaram e santificaram aquelas terras outroras pagãs Em 1024, Henrique deitou-se em seu leito de morte Devolveu aos sogros sua esposa, Santa Cuneguna, ainda virgem Como virgem a recebera de Cristo E encomendou a Deus sua alma pura Outros santos do dia Santa Angelina de Marciano, São Joel, São Serapião, São Turião Santo Eugênio e seus companheiros Outros santos do dia